A savana africana viviam vários animais. As girafas, zebras, tantos outros bichos frequentavam o lago. Mas um dia, o leão soubeu fazer uma reunião para dar uma grande notícia aos seus súditos. Gente, hoje é o Volta às Aulas e nós precisamos lembrar que os nossos filhotes precisam ir para as aulas, mas essas aulas serão remotas. O leão começou a contar que nós estamos num momento muito difícil e que estamos ficando separados. Os humanos não podem se encontrar e que hoje começam as aulas e ele quer contar uma história muito bonita para animar as crianças. Os animais ficaram pensando, que história você vai contar? A onça pintada diz, leão, conte a história da zebra diferente. Eles vão gostar. O leão, isso mesmo, domo na onça. Vou contar essa história. Tenho certeza que será muito legal e os alunos vão gostar bastante. Essa história se passa lá na savana africana. Vocês sabem onde é a África? Até parece com o nosso Brasil. E é lá na África que essa história aconteceu. Era uma vez uma zebrinha que vivia muito preocupada. Lá na savana africana. Muitos animais viviam na savana. O avestruz, a onça, o grande rinoceronte. Era uma vez uma zebrinha que morava lá na África. E ela tomava água junto com os outros. Mas ela era uma zebrinha muito preocupada. Será que ela era uma zebrinha preocupada? Vocês acham que tinha motivo para ela ser preocupada? As zebras são animais muito bonitos. Elas têm as listras brancas com pretas? Ou será que são pretas com listras brancas? Elas parecem que estão sempre de pijamas. E a nossa amiguinha chorava muito. Ela poderia ser muito feliz se não fosse apenas um detalhe. Ela tinha listras vermelhas. Ela não era uma zebra de listras pretas com brancas. Não era só brancas com pretas. As bebrinhas eram vermelhas. E esse detalhe tão simples deixava ela muito, muito triste. Porque em todo lugar que ela passava, as outras zebras tiravam a onda com a cara dela. Olha lá! Que divertida! Ela é uma zebra vermelha. Onde já se viu, nem venha perto de nós. Porque nós não gostamos de você. Você é diferente. Você não é uma zebra normal. E a zebrinha ficava muito triste. Um dia, ela estava a chorar. Chorava, chorava. Ninguém gosta de mim. Até que no meio de um passeio, em um dia de sol, a zebrinha encontrou uma girafa. Mas essa girafa era muito estranha. Como assim ela era roxa? Nunca tinha visto uma girafa roxa. E a girafa perguntou para a zebrinha por que ela estava chorando. Você não está vendo? Eu estou chorando porque eu sou uma zebra de listras vermelhas. E as minhas irmãs não gostam de mim porque elas são todas iguais com listras pretas e brancas ou brancas e pretas. Eu nunca sei. Uma zebrinha. Você está chateada porque você é diferente. Olha eu. O meu pescoço é roxo com cor de rosa. Eu sou a girafa mais pop da savana africana. Só existe eu. Eu sou a girafa rosada. E eu não fico triste por conta disso. As minhas irmãs girafas são todas iguais. Amareladas com marrom. Todas parecidas. Mas eu? Eu sou diferente. Eu sou exclusiva. Eu sou a única girafa cor de rosa da savana africana. Conversa vai, conversa vem. Lá na savana africana, as duas ficaram animadas em conversar muitos assuntos. Porque afinal de contas, o que tinha de mais era ser indiferente. Não vou mais ficar me estressando. De pé, deitada, rosa, vermelha, branca, preta, não importa. O que interessa mesmo é que eu sou uma zebra. E logo, logo vou começar a me acostumar com isso. Muito bem, disse assim a dona girafa. E assim a zebrinha nunca mais viveu preocupada. O importante é que todos nós temos diferenças. Mas nós podemos todos ser amigos.